Oi, 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 tudo bom? Senta aí que hoje eu vou contar pra vocês sobre o desmame, enfim, da Fernanda. Roda a vinheta! Pra quem acompanha aqui o canal sabe que eu estou tentando desmamar a Fernanda faz um bom tempo. Foram três tentativas, gente, três tentativas de desmame e, enfim, conseguimos. Tá sendo fácil, né? Tá sendo fácil, porque já faz mais de uma semana, uma semana e meia e ela ainda pede o tzitz. Na primeira tentativa eu botei, se vocês quiserem ver os vídeos, eu vou só procurar aqui no canal. Se tiver me vendo pelo YouTube, tá aqui embaixo na descrição. Se for pelo Face, não tá o vídeo postado no Face, é só o link. Mas é só procurar lá no canal que vocês vão encontrar. Então eu passei coisa no seio, falei que estava com dodói no seio, que não tinha mais leite. E aí foi um processo que ela começou a chorar muito, ficou doentinha. E eu tinha muita, muita, muita dor nos seios, porque eles estavam muito cheios de leite. O que que aconteceu? Eu acabei cedendo. E acabei cedendo porque eu não tive a ajuda necessária no primeiro desmame. Aqui de casa, tá, do marido, porque ele também estava numa fase doente. Não deu pra prosseguir com o comum desmame. Então, abortamos a missão de desmamar. Foram mais uns mesezinhos e até que um dia a gente tinha um casamento pra ir. Eu disse pro Cris, ó, eu quero ir no casamento e eu não quero ter que me preocupar com o horário de voltar. Então a gente poderia conversar com a tua mãe pra Fernanda dormir lá. Quem sabe eu consigo fazer o desmame. Ok, ele topou. Então a gente deixou ela numa quinta-feira. Beleza, ela dormiu, acordou uma vez. Minha sogra conseguiu fazer ela dormir novamente. Então tranquilamente acordou, tudo certo, tudo certo. Só que aí, os meus seios, no primeiro dia, assim, nas 24 horas, estavam... Beleza. De repente começou a inchar de novo e dor, dor, dor. Muita, muita, muita dor. Por fim, acabei dando novamente o seio pra ela. Então a gente foi pro casamento no sábado, ela dormiu lá novamente, tudo certo. Chegou na quarta-feira, dia 9 de novembro, eu falei pro meu marido. Hoje eu não vou dar de mamar para ela. Então ela dormiu naquela quarta-feira na minha sogra novamente. Dia 10, ela veio pra casa, pra dormir em casa. E o meu marido disse, eu vou dormir com ela essa noite. Então ele pegou, dormiu num outro quarto. E ela acordou de noite, ele embalou ela, dormiu novamente. Tranquilo, não gritou, não fez escândalo. Na sexta-feira, ele disse, eu vou dormir novamente com ela. Pegou, dormiu novamente com ela, mesma coisa, acordou, embalou. E aí o que aconteceu? Ela começou a pegar o bico, coisa que ela nunca fazia. Ela não chupava o bico, ela começou a querer chupar o bico. Mas era só pra ter na boca alguma coisa pra poder dormir. Porque ela tava acostumada a dormir no seio. Não me estressei, não fiquei criando o neuro de que, ah, agora não vai ser tão chupento e tal. Porque agora ela nem tá mais pegando a chupento. Eu precisava dar alguma coisa pra que ela sentisse que ela tinha alguma coisa com ela. Como ela não queria cheirinho, não queria nada, ela mostrou que queria o bico. A gente deu o bico pra ela. Então no sábado eu disse pro meu marido, ó, agora vem dormir comigo e deixa ela vir lá com a gente. Porque ela vai ter que se acostumar. Ela acordou, ficou muito brava, porque dela sentiu o meu cheiro e ela se esfregava, botava a mão e tudo mais. Foi tenso, não senti mais. E eu consegui, sabe por quê? Porque primeiro eu tive a ajuda de alguém aqui dentro de casa, que foi o meu marido, que ficou. E da minha sogra, que ficou com ela lá também. Que era o que eu já imaginava que teria que ser, porque senão eu sozinha, segurando, embalando ela, gritando, Não ia dar certo. E um segundo fator que me ajudou, foi que daí sim o leite secou. O seio... Murchou. Acabou o leite, não estimulei mais. Gente, isso foi dia 9 que eu desmamei. Hoje é dia 22 e ela ainda acorda pedindo o Titi. Não faço mamadeira, não tô acostumando ela a comer, porque ela tem que dormir a noite toda. Tá muito difícil, porque nessa uma semana e pouco ela não dorme a noite toda, como eu pensei que ela dormiria como os outros faziam. Mas eu sei que a gente chega lá, ela ficou muito tempo mamando, ela vai fazer 3 meses... 3... 3 meses... Ela vai fazer 3 anos agora em dezembro, então ela mamou muito tempo, dormiu muito tempo com a gente, sabia que quando acordava teria o seio pra mamar. Então se você tá tentando desmamar, que não tá conseguindo, gente, calma. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, eu acredito que a gente tem que estar se sentindo preparada. E dessa terceira vez eu tava muito mais convicta de que tipo, não, eu vou largar porque... Gente, ela chegou até ficar... Eu não pesei ela, mas eu sinto ela... Todo mundo que pega ela, tá acostumada a pegar, diz, viu, ela tá mais pesada. Então ela tá comendo um pouco melhor, eu sei que vai dormir um pouco melhor daqui pra frente, eu tenho que ter um pouco de paciência também, porque ela tá com aqueles probleminhas dela pra fazer cocô, que ela tem medo. Então isso tudo acaba irritando ela, ela não tem sono tranquilo, né? Eu quero que vocês contem aqui pra mim como foi o processo de desmame de vocês, se vocês tentaram uma, duas vezes, se chegaram três vezes, se tiveram ajuda de alguém. E essa é uma dica, se você não consegue desmamar sozinho em casa, pensa pra mãe, pensa pra sogra, pensa pra uma madrinha, alguém que você sabe que tem impulso firme, que vai poder cuidar da criança, ou até mesmo o pai, pra cuidar dessa criança na madrugada quando ela acorda, ou dormir em outro lugar. Porque muita gente me deu essa dica, olha, Jussara, eu deixei às vezes 4, 5 dias com a minha mãe pra realmente largar. E é real, funciona mesmo, porque se você tá ali junto, às vezes você não tem, você cede. Se você não tem, às vezes, ajuda de alguém do teu lado. E a gente tem que tá muito segura nessa decisão, tipo, não, eu quero desmamar e agora deu. Eu sempre digo que é muito mais fácil quando eles não querem mais, porque daí eles não querem mais. Se eu tiver leite, se eu tiver sofrendo o que tá ali e tudo, vai dois, três dias, seca o leite. Agora, você ter leite, querer desmamar e a criança quer mamar ainda, é um conflito muito grande, tá? Então conta aqui a tua experiência pra mim, dá um curtir aqui no vídeo, compartilha, né? Talvez você ajude outras mães que estão tentando desmamar. E que, enfim, esse assunto espera estar solucionado, porque não tem mais como ela mamar, que já secou meu leite. E, enfim, a Fernanda desmamou. Mamou até os 2 anos e 11 meses, vamos contar. Foi uma experiência maravilhosa poder ter amamentado os meus três filhos, a Fernanda, há tanto tempo. Sendo que ela tava na UTI quando nasceu prematura e eu tinha todas as possibilidades de não ter tido leite. E fui abençoada de poder amamentar ela. E tô vindo, então, aqui só pra contar esse resumo pra vocês que estavam acompanhando lá os outros vídeos. Eu esperei, então, tá decidido o negócio pra contar dessa vez, tá bom? Espero que tenham gostado. Então, um beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.